A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você foi escolhido pra ser o campeão Pois chegou o tempo de você cantar É só cantar, é só cantar O hino da vitória E as cadeias vai cortar O inimigo vai embora É só cantar, é só cantar O hino da vitória E as cadeias vai cortar O inimigo vai embora